Quem... Cima! Sai do chão, sai do chão E há uma lei no meu coração Quem disse em amor, sinto em mim não Enche o seu rosto no meu abadar Escute esta canção de pagueirar Aonde eu for, você vai estar Escute o seu rosto no meu abadar Se existe o prazer de canalizar Escute esta canção de pagueirar E me deixa agora onde estou Quem sabe pode ser amor A gente se brinca na palceira E me deixa agora onde estou Quem sabe pode ser amor A gente se brinca na palceira Escute, joga esta mocinha, vem! Pagueirar, xalalalá Namorar, xalalalá Pagueirar, xalalalá Namorar, xalalalá Sai do chão, sai do chão E há uma lei no meu coração De ser amor, sinto em mim não Estão no seu rosto no meu abadar E escute esta canção de pagueirar E me deixe agora, aonde estou, quem sabe com este amor E a gente se ligar da falsedade, escute esta canção de baqueira Namora, xalalalá, namora, xalalalá, baqueira Xalalalá, namora, xalalalá, baqueira Xalalalá, namora, xalalalá, baqueira Xalalalá, namora, xalalalá